E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para mais uma rodada da Bundesliga, rodada número 27 Na última rodada fomos muito bem com as análises pré-live, eu esperava que a taxa de acerto fosse baixa Por conta de se falar de dois meses sem jogar bola, sendo que eu não sou especialista da Bundesliga Mas ainda assim a gente conseguiu ter uma margem de acerto bacana As lives acompanhando os jogos ao vivo aqui nesse YouTube também estão sendo muito proveitosas Então eu quero agradecer aqui a todo mundo que assistiu o último vídeo, que deu feedback, que agradeceu Que acompanham as lives, a gente vai continuar fazendo esse trabalho aqui com vocês Passando informações aí sobre os jogos da Bundesliga, desse retorno do futebol Até para a gente saber como é que funciona, como é que vai funcionar essas mudanças aí que estão tendo em relação ao futebol Para a gente poder aplicar no futebol brasileiro também Então vamos lá, separando aqui o primeiro jogo, o Hertha Berlin contra a União Berlin Nós temos aí um clássico de Berlin E o Hertha é um time favorito nesse jogo, eu acredito que ele possa sair com a vitória Nessa partida nós temos a linha no handicap menos 0,25 Agora aquela coisa, vamos esperar para o live Não é porque eu vejo valor no menos 0,25 que a gente já vai chegar apostando assim Vamos ter cautela, eu gosto muito de trabalhar o live E se o Hertha Berlin demonstrar que está jogando bem Eu vou colocar minha aposta assim nesse mercado, beleza? Esse é o jogo de sexta-feira Agora vamos para os jogos de sábado No dia 23 de maio nós temos alguns jogos interessantes O Borussia Mönchengladbach enfrenta o Bayern Leverkusen Esse jogo aí é um jogo bem equilibrado Duas equipes muito boas no campeonato alemão E que vem de dois resultados bons As duas equipes conseguiram vencer Onde a média de gols dos dois jogos foram muito altas Então acredito que nessa partida, mais uma vez, possa ser um jogo de gols O mercado de over 3 pode ser uma aposta interessante nessa partida Eu vou ficar de olho nesse mercado, beleza galera? No jogo do Freiburg contra a equipe do Werder Bremen Nós temos aí mais um jogo interessante As odds para o Freiburg estão 2,15 para a vitória dele O empate 3,65 E a vitória do Werder Bremen a 3,30 Nesse mercado aí Eu vejo um leve favoritismo do Freiburg nesse jogo Dá para pegar o menos 0,25 nesse jogo Só que o Werder Bremen é uma equipe tradicional Isso vocês já sabem Está em uma situação complicada E o Freiburg não é uma equipe tão tradicional assim no campeonato alemão Então por mais que o Freiburg esteja vindo de bons resultados Mas pode ser que a camisa acabe pesando aí nessa partida E o Werder Bremen precisando muito vencer Provavelmente pode dar dificuldades Então mais uma aposta de se fazer no live, beleza? E as odds que eu estou comentando aqui São odds da 1,88bet Que é a casa parceira do canal Eu sou embaixador da 1,88bet aqui no Brasil O link para a escada achar vai estar na descrição Junto com o link do meu site Onde você vai ter acesso a vários artigos Explicando como depositar, como sacar, como aproveitar o bônus Na 1,88bet, beleza? Aproveita aí No jogo do Wolfsburg contra o Borussia Dortmund Aí é o jogão Acho que o jogo mais esperado da rodada é esse O Wolfsburg contra o Borussia Dortmund As odds para esse jogo Deixa eu ver como é que está aqui na 1,88bet 1,78 para o Borussia Dortmund 4,45 para o Wolfsburg E o empate está saindo a 3,90 Eu não vejo aqui um jogo com favoritismo do Borussia Dortmund É um jogo onde eu vejo um equilíbrio muito grande entre as duas equipes Principalmente o Borussia Dortmund jogando fora de casa Torna o confronto um pouco equilibrado O mercado que eu vou ficar atento nessa partida O mercado de gols Vou buscar trabalhar gols aqui Acredito que possa sair ambas marcam Acredito que possa sair pelo menos 3 gols nessa partida E são esses mercados que eu vou buscar nesse jogo No jogo do Bayern de Munique contra a equipe do Frankfurt O último jogo do sábado Esse jogo vai ser às 13h30 1h30 da tarde Nós temos mais uma vez odds bem esticadas Para a equipe do Bayern de Munique Como vocês podem ver é a 1,16 O Bayern de Munique deve vencer a equipe do Frankfurt Que fora de casa não vem tendo bons resultados Geralmente não tem bom aproveitamento do time do Frankfurt E aí eu procurei outros mercados aqui de apostas Acabei achando um bem interessante Aqui na 8-8-bet que é o seguinte Primeiro tempo Bayern de Munique, handicap asiático A linha está no menos 1 Então é menos 1 para o Bayern de Munique no HT Ele precisa vencer por 2 gols de diferença Se ele vence por apenas 1, a aposta é devolvida Eu vejo uma opção interessante aí Porque a média de gols do primeiro tempo do Bayern de Munique é muito alta E o Frankfurt sofre muitos gols no primeiro tempo Então aí nós temos uma linha com a odd de 1,94 Essa é a sugestão de aposta que eu já deixo para vocês fazerem em pré-live mesmo A cotação está 1,94 E eu recomendo essa aposta aí para vocês Saindo do sábado Nós vamos para o domingo Nós temos 3 jogos no domingo com horários diferentes É o Schalke e o Augsburg A 8,6 Mães e Leipzig A 10,6 Colônia e Fortuna do Seu Dolph A 13 horas Esse jogo do Schalke aqui Eu vejo um favoritismo do Schalke Apesar dele vir de péssimos resultados Fez uma péssima partida aí contra o Borussia Dortmund E eu acredito que o Schalke possa vencer Principalmente por enfrentar uma equipe mais limitada Então aí o Schalke tem a oportunidade de se encontrar com as vitórias Até porque ele vem de uma sequência muito negativa de resultados E enfrentando adversários muito fortes Enfrentou aí o Colônia Enfrentou o Leipzig Enfrentou o Borussia Dortmund Enfrentou o Bayern de Munique Então agora é o adversário mais fraco Que o Schalke vai enfrentar nos últimos jogos E a probabilidade dele vencer aqui é muito alta Eu não vou fazer minha aposta pré-live Vou esperar no ao vivo Mas provavelmente eu pego aí Esse Schalke para vencer Se ele já começar muito bem no jogo É o mercado que me chama a atenção No jogo do Mães contra a equipe do Leipzig É um jogo que No meu ponto de vista É um jogo com tendência para ambos marcas Com tendência para gols Eu acredito aí que seja um jogo bem movimentado Assim como as duas últimas A última partida foi das duas equipes O Mães conseguiu buscar um empate em 2x2 Contra o Colônia O Leipzig vacilou dentro de casa Então vai jogar agora fora de casa Tá com uma desbaixa Mas eu acredito que o Mães possa fazer seu golzinho aí No jogo do Colônia contra o Fortuna do Seudolf Eu também vejo um favoritismo aqui do Colônia O time que joga dentro de casa Na última partida vacilou Entregou o jogo para o Mães Pela postura que Ele conseguiu o gol ali no começo do jogo Com o pênalti Fez o gol e o time se retrancou Poderia muito bem ampliar a partida E ampliar Conseguiu ampliar depois Num gol encontrado Mas segurou muito o jogo E mereceu o empate Que sofreu o time do Colônia Se ele não mudar essa postura Ele pode sentir dificuldades contra os do Seudolf E se ele colocar uma postura mais proativa Buscando o gol Tentando matar o jogo E não ficar Conzinhando o tempo Eu acredito que o Colônia possa vencer sim E talvez seja interessante Até esse menos 0.75 A favor do Colônia Beleza galera Essas foram minhas análises Para esses jogos da Bundesliga Se você tem alguma opinião para agregar Deixa nos comentários Se for com alguma dúvida Também deixa nos comentários Se tiver dúvida sobre Cadastro na 8thbet Fala comigo nas redes sociais Que eu te ajudo Está rolando freebet No Twitter No Instagram No Facebook As minhas redes sociais Estão na descrição E também participar das lives Venha comigo Acompanhe esses jogos ao vivo Aqui nesse mesmo canal no Youtube Para que a gente possa Debater sobre o jogo E também resenhar um pouco Sobre futebol E sobre apostas Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo